Sejam muito bem-vindos à Rede Conectivista de Astronomia, Recoastro. Olha só, nós trabalhávamos com o curso CEMU Castronomia Visual e ele se transformou em uma rede. Então, sejam muito bem-vindos. Eu aproveito a oportunidade para pedir para quem ainda não é inscrito na nossa rede, entra lá no blog, se inscreva e participe. Já somos centenas de participantes. Hoje, a nossa live, ela é muito especial. É uma live sobre clubes de astronomia. Então, vamos conhecer o Clube de Astronomia Estrelas Carvoeiras. Bom, aqui junto comigo, temos a Vanessa. A Vanessa é uma participante do curso CEMU Castronomia Visual. Ela é graduada em geografia, lá pela Unesc, em Santa Catarina, né? Fez especialização em didática, metodologia do ensino superior e ensino integrado com história, geografia, filosofia e sociologia. E ela trabalha com o Clube de Astronomia Estrelas Carvoeiras. Isso mesmo, acho que quase falei errado. E temos também a Karine. A Karine é licenciada em matemática, olha que legal, uma professora de geografia e uma professora de matemática. A Karine também é graduada em pedagogia, tem pós-graduação em práticas pedagógicas de multidisciplinares e gestão escolar e mestrado em matemática. Olha que interessante, pessoal. Então, nós temos duas professoras, a Karine também trabalha com o Clube de Astronomia, na mesma escola da Vanessa, né? E com os clubes de matemática. Depois elas podem falar um pouco mais para a gente sobre a experiência delas. Sejam bem-vindos, Vanessa e Karine. É muito bom ter vocês aqui. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por deixar a gente compartilhar um pouquinho dessa experiência que nós desenvolvemos aqui na Escola Jorge da Cunha Carneiro, que fica em Criciúma, Santa Catarina. Perfeito. Boa noite, Karine. Seja bem-vinda também. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Nos vendo, não a mim. Apenas uma foto, nós estamos ouvindo. Que tenhamos uma boa live. Perfeito. Bom, antes que comecemos a nossa live, eu gostaria de deixar clara uma coisa bem interessante, que as nossas lives são um pouco diferentes das lives normais que vocês assistem aqui no YouTube. As nossas lives, elas fazem parte de um processo de aprendizado aberto, através da rede Conectivista de Astronomia. O que que você vai fazer? Quando você quiser tiver um tempinho, você vem aqui no Google e você pesquisa por rede Conectivista de Astronomia ou Recoastro. Nós temos um blog. Aqui tem o Twitter, o Instagram da Recoastro, né? E o mais interessante vai ser o nosso blog, ecoastro.blogspot.com. Olha que legal. E aqui no blog, nós temos Aprenda Conosco, Educação em Astronomia, ok? Quando vocês quiserem participar. Então, existe um resumo, uma sinopse. E a nossa live, ela está aqui para vocês. Então, vocês não vão apenas ver a live hoje, vocês vão aprender com a live e com este recurso interessante, beleza? Então, existem recursos para vocês clicarem de links e uma tarefinha bem legal para quem quiser. Ok? Bom, quem é professor sabe que é muito complicado, muito complexo, você precisa ser muito criativo para você encantar os alunos. E atividades como um clube de astronomia é algo assim fascinante para as crianças e até para os professores. Quando eu era aluno na escola comum, no ensino fundamental, ensino médio, ou tivesse professores que criassem um clube de astronomia, eu acho que eu não sairia da escola de jeito nenhum, porque é uma coisa fascinante, gente. Então, hoje teremos essa oportunidade de conhecer o projeto deles. E uma coisa legal, traga esse projeto, mesmo se você não for professor, mas tente adaptá-lo à sua realidade, tente mostrar esse projeto para outros professores, para outras pessoas, pessoas, quem sabe possamos contribuir para que mais escolas, mais pessoas possam aprender por meio de um clube de astronomia, por meio de um clube de matemática, como a Karine pertence também a clubes de matemática, né? Quem sabe isso? É uma oportunidade legal, mesmo no regime virtual devido à pandemia, quem sabe possamos aproximar essas crianças do aprendizado de ciência, de astronomia e de várias outras áreas. Então, aqui temos muitas pessoas já. A Daniele Fusinato, ela está aqui conosco. Vocês conhecem a Daniele? Sim, foi nossa diretora, grande, grande, foi a glória do clube, quando mostramos a proposta para ela, na hora ela disse sim, ela não pensou, ela não hesitou, ela disse sim, vamos fazer. Ah, mas precisa disso, Dani? Vamos ter. Ah, mas a gente precisa adquirir tal coisa. Eu dou um jeito e era assim. Olha, gente, o apoio é indispensável. Que bom, parabéns, Daniele. Temos aqui a Marile também, participante da nossa rede. Boa noite, Marile. O Matias está aqui conosco. Carolina, Adriele, Eliette e mais pessoas que chegaram aqui na live. Então, participem da live, comentem, perguntem e vamos aprender muito com as nossas convidadas. Bom, Vanessa, você pode compartilhar, caso você já queira, ou se vocês quiserem falar algo antes também, compartilhar os slides para a gente ver sobre o projeto de vocês. Fique à vontade. Eu acho que você vai ter que clicar de novo, Vanessa. Eu não sei se eu excluí os seus slides. Enquanto isso, pessoal, caso algum de vocês não seja participante da nossa rede, eu vou deixar aqui para vocês. Isso, eu já vou acrescentar aqui. Prontinho. Já pode colocar o slide, Vanessa. Fique à vontade. Eu vou colocar aqui para vocês o link do nosso blog, tá? Para quem quiser entrar aí. Ele está aqui nos comentários já. Fique à vontade, Vanessa e Karine. Caso alguém queira comentar alguma coisa, eu vou fazendo essa organização aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Como o professor Leandro falou, eu sou a Vanessa. Sou formada em geografia, tenho especialização em didática e metodologia do ensino superior e trabalho na rede pública de Criciúma, numa escola estadual e numa escola municipal. Nessa escola municipal, eu junto com essa minha grande parceira, professora Karine, então a gente desenvolve esse projeto, né, Clube de Astronomia Estrelas Carboeiras, que a gente gostaria de apresentar, então, um pouquinho desse projeto para vocês. Quero te apresentar novamente, Karine. Sim, meu nome é Karine, sou professora de matemática, atuo também nas redes estadual e municipal, aqui de Criciúma. E, junto com a Vanessa, nós trabalhamos no projeto do clube, tenho aprendido muito com esse projeto, enquanto professora, isso tem influenciado bastante na minha prática e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Então, tá. Vamos lá, então. Como professora de geografia, né, eu tenho esse hábito de tudo que eu vou falar, eu ter que localizar, né, mas como a gente tem colegas participantes do curso, né, do professor Leandro, do Brasil e fora do Brasil, de vários países, né, então eu achei importante localizar a nossa escola, né, nós estamos no estado de Santa Catarina, né, e aqui, destacado em vermelho, é a cidade que a gente desenvolve o trabalho, que é em Criciúma. Eu acho que é importante falar um pouquinho como surgiu esse clube, né, o embrião desse clube, porque a gente pode pensar que uma atividade muito simples na nossa escola pode ser uma coisa pequena, mas essa coisa que a gente considera pequena pode ser grande para aquela escola, pode ser grande para aquele aluno, e pode se tornar grande, né, para o universo deles. Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês como tudo começou. Em 2015, eu ingressei nesta escola, né, escola Jorge da Cunha Carneiro, e uma auxiliar de direção, a Bel, veio até mim e disse, olha, Vanessa, chegou um envelope da Olimpíada Brasileira de Astronomia, convidando a escola para participar. Tu queres participar? Aí eu falei para ela, olha, eu nunca participei, mas eu posso ler o edital, eu posso dar uma olhada nas provas, e a partir disso, eu te dou um retorno. E assim eu fiz. Eu li o edital com calma, pesquisei provas dos anos anteriores, né, e naquele ano eu tinha duas turmas de sexto ano e três turmas de sétimo ano na escola. Olhando as provas, eu percebi que eu não ia conseguir trabalhar o conteúdo de astronomia com as turmas dos sextos anos até a data da prova. Então, eu conversei com a direção e disse, e se a gente pegar os alunos do sétimo ano, convidar alguns alunos, né, para fazer a prova. Elas aceitaram, e assim nós fizemos. Nós convidamos nove alunos, lançamos esse desafio para eles, eles aceitaram, ficaram bem felizes na época de serem convidados para fazer a prova. Eu montei uma apostila com os principais temas, a gente se reuniu, alguns momentos para estudar, eles fizeram a prova, e naquele ano, esse moço bonito aí da foto que está com o certificado, o Matheus, ele, por um décimo, ele não levou uma medalha. Então, foi uma experiência, assim, bem rica, até porque quando eu olhei a prova, assim, eu fiquei encantada pela prova da OBA, porque não é uma prova que você tem que decorar as coisas. Eu achei muito legal isso. Tem conceitos que estão implícitos no enunciado, o aluno tem que interpretar. Então, eu fiquei encantada com aquele, com aquela prova, de uma maneira tão diferenciada. E aí, nós fizemos a prova, e uma coisa muito legal que aconteceu na escola foi que a gente, mesmo não ganhando medalha, a direção, e aqui na época tem a nossa diretora, então, diretora em 2015, a Gislene Marinho, ela fez questão de comprar uma medalha de honra ao mérito, entregou para cada aluno, entregou uma para mim também, e ela fez questão de levar todos esses alunos em todas as turmas, mostrando, ó, gente, eles participaram, eles ganharam certificado, tal. Então, foi uma valorização muito grande daquele trabalho desenvolvido por aquele grupo de alunos. Então, foi muito legal isso da escola valorizar aquele momento. No ano seguinte, a gente ampliou o convite para todas as turmas da escola de sétimo, oitavo e nono ano. Desde 2015, então, o número de participantes foi crescendo. Eu fazia aulões, né, no contraturno, vendo os principais conteúdos que caíam na OBA, né, e preparava aulões. A gente tem algumas imagens aí de alguns aulões preparatórios, né, e cada vez isso foi criando mais adesão na escola, né, foi movimentando a escola, cada vez tinha mais alunos. E, em 2019, a gente chegou a ter 50 alunos, né, que fizeram a prova da OBA na nossa escola. A Karine, ela também desenvolve um projeto no contraturno, que era o clube de matemática, e chegou um dia que ela me perguntou, mas o que que tu faz tanto aqui na escola à tarde? Eu disse, ah, eu tô fazendo a OBA, a OBA, tô preparando os alunos, fazendo aulões. Aí, ela chegou pra mim e disse, eu também gosto muito de astronomia. Vamos montar um clube? Vamos! E foi assim, a gente uniu, né, as exatas e as ciências humanas numa paixão em comum, né, a astronomia, e desde então, a gente faz encontros semanais com um grupo de alunos, em torno de duas horas semanais, na escola Jorge da Cunha Carneiro. Em 2018, então, foi o nosso primeiro encontro, no segundo semestre, foi em setembro, né, esse foi o primeiro grupo de alunos que nós tivemos. Nesse primeiro encontro, como vocês podem ver, tem uma imagem da dinâmica da teia, que provavelmente muitos professores que estão assistindo já devem ter feito, né, esse tipo de dinâmica na sua sala de aula, que mostra essa questão da equipe, né, da importância da equipe. Que qualquer um que soltar ali a linha vai desestabilizar a teia. Então, esse tipo de mensagem foi muito importante no nosso primeiro encontro. Porque no decorrer daquele ano, nós participamos de muitos concursos. Só que quando você participa de um concurso, você tem um limite de alunos, né, e a gente deixou bem claro que se em determinado concurso participassem quatro alunos, não seriam aqueles quatro. Na verdade, seria o grupo, são aqueles quatro que estariam representando o grupo, representando o clube, né. Então, foi bem importante a gente entender o que é equipe. Isso é muito importante no clube, né, essa filosofia de equipe. Nesse primeiro encontro, a gente fez a... a gente decidiu, por exemplo, o logotipo do clube, né, a logo, nós colocamos um lema, né, a gente pensou como seria, né, a estrutura desse clube, a gente colocou para eles as nossas metas, então, foi um primeiro encontro, assim, de ambientação, né, com... com esse ambiente, né, de um clube de astronomia numa escola, que até então eles não haviam vivenciado, né. Te interrompendo um pouco, Vanessa. A vontade, amiga. Como a Vanessa falou, como a Vanessa disse, eu também sempre quis, né, estudar um pouco mais a respeito da astronomia, apesar de eu ser professora de matemática, mas a matemática também está na astronomia, e quando nós criamos esse grupo, o nosso desejo foi criar uma identidade para eles, porque, apesar de nós termos esse gosto em comum, eu, a professora Vanessa, aqueles alunos que estavam ali, nós queríamos criar uma identidade para o nosso grupo, então, colocando, como ela disse, os nossos objetivos, as nossas metas, deixando claro o que a gente estaria aprendendo, né, muitas coisas foram surgindo ao longo do tempo, mas isso foi muito importante, criar essa identidade, não só para que nós nos sentíssemos pertencendo realmente a um clube, a um grupo, mas para que toda a comunidade escolar nos identificasse como esse clube, como esse grupo. E essa identidade veio pelo nome também, né, Karine? A gente pensou essa identidade do nome com algo relacionado onde a gente vive, né, a nossa escola, para quem não conhece, Criciúma, ela teve uma, um ciclo, né, da mineração do carvão muito importante no nosso município, né, e isso marcou a história do nosso município, marcou as atividades econômicas do nosso município e a gente quis, no nosso clube, né, dar essa identidade também do nosso local, por isso, Estrelas Carvoeiras, né, porque no nosso município a atividade da extração do carvão é algo, assim, muito presente, né, é algo que identifica, nós estamos na região carbonífera, né, comum a gente ouvir falar isso aqui, então, por isso, essa questão da identidade e outro símbolo da identidade é o nosso escudo, né, que ele representa o triângulo austral, pois a estrela de Santa Catarina, lá na bandeira do Brasil, né, é a estrela beta da constelação do triângulo austral, então, essa identidade, foi bem importante para que ele se conectasse e sentisse essa questão de equipe, né, então, bem importante isso. Vocês percebem que é necessário aproximar as crianças, outros participantes de projetos como esse, com a realidade local, então, o próprio nome, como as nossas convidadas já disseram agora, ele já aproxima as pessoas, por que será que são estrelas carvoeiras? Eu fiz essa pergunta no início, mas depois que eu observei que é a região, de acordo com a região que elas moram, aí você já começa a perceber a importância de aproximar para a realidade. No começo da live, eu disse a vocês que nós precisamos aproximar os nossos projetos da realidade dos nossos alunos, e os professores que estão aqui presentes, aproxime a ideia delas para a realidade de vocês, que é muito legal. A Marília disse o seguinte, é que interessante, eu ia perguntar justamente por que estrelas carvoeiras? Então, nós tivemos a resposta aqui com as nossas convidadas, que é relacionada à região onde elas moram em Santa Catarina. Perfeito, gente. Posso prosseguir, professor? Fique à vontade. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, queira saber mais alguma coisa do projeto delas, pessoal, aproveite. Pode ser que a sua pergunta vai desenvolver mais conteúdo interessante para a nossa live, ok? Pode continuar, fica à vontade. Então, nesse ano de 2018, quando nós iniciamos, nós participamos de dois concursos que foram bem importantes para nós, porque trouxe uma quantidade de aprendizado impressionante. O primeiro foi o Missão Garatea, depois nós participamos do Futuro que é um invento do Magazine Luiza, e a gente conseguiu na Feira Cultural da nossa escola expor esses trabalhos, que foi bem interessante compartilhar isso com a comunidade escolar, porque eles precisam saber o que está acontecendo na escola também, para ajudar, para apoiar, para incentivar, e para inspirar também. Então, eu não sei se os colegas conhecem, mas o concurso Missão Garatea é um concurso que tem como objetivo pensar em um experimento que esse experimento ele vai ir até a Estação Espacial Internacional, ele vai ficar lá por 14 dias, depois esse experimento ele retorna para a Terra e são feitas análises, a partir, são coletadas informações, a partir desse experimento que fica sob o efeito da microgravidade por 14 dias. Mais uma vez, nós pensamos, nós temos que fazer alguma coisa que tem relação onde nós estamos, com a nossa região, né? Foi aí, então, que nós pensamos em fazer o projeto A Influência da Microgravidade na Geração de Drenagem Ácida de Minas a partir do carvão. O interessante da Missão Garaté é porque dá a oportunidade de os alunos terem contato com o método científico, né? Com uma metodologia científica. Porque quando a gente participa de um concurso desse, por exemplo, vocês estão vendo aí, tem um banner, né? Que a gente tem que entregar. Então, esse banner, ele tem etapas. Você tem que pensar numa questão problema, você tem que pensar numa hipótese, numa justificativa, na metodologia. Então, é pensar num método científico, né? E isso é muito importante para os nossos alunos, para que eles tenham essa iniciação na ciência, né? Porque o que eles estavam fazendo era ciência. Então, a gente teve que fazer uma série de pesquisas para enviar esse experimento, né? E foi a partir daí que a gente viveu experiências muito interessantes. Primeiro de tudo, a gente visitou uma mina, né? De extração de carvão, que fica aqui no nosso município, né? Fomos conhecer como é que era o trabalho embaixo de uma mina, né? O que que é um carvão, como ele é formado. Lá nessa mina de visitação, a gente conseguiu ter bastante informações, né? Para começar a pensar no nosso experimento, né? Enviar o nosso experimento. Vanessa, deixa eu te cortar aqui. É importante dizer que para planejar esta ida, nós precisamos ler um livro de quantas páginas, Vanessa? Dos anos de 95. Tá, ou seja, a gente estudou a história do município de Criciúma. Eu nunca tinha lido a respeito da história do município, né? Para mim, assim, tive muitas surpresas e eu percebi o quanto o carvão influenciou até mesmo nas atividades que nós temos hoje, na relação que as pessoas tinham, no convívio social, tanto dessa época e trazendo para a realidade dos alunos hoje, eles também conheceram essa história e durante os nossos encontros do clube, nós conversamos a respeito disso, nós apresentamos a história para eles e nesse local tinham pessoas que caminhavam com a gente e tudo aquilo que eles estavam falando, nós já tínhamos apresentado no nosso encontro do projeto. Então, foi assim, para mim, também foi muito gratificante eu poder ouvir daquelas pessoas tudo reforçando tudo que nós já havíamos dito e algo que ficou assim, bem claro para mim é que se aprende muito mesmo na vivência aquilo que nós falamos ali no nosso encontro do clube de astronomia teve o seu valor, mas estar nesse ambiente, estar lá numa mina de carvão e realmente tocando aquele lugar, sentindo aquele lugar foi uma experiência assim, maravilhosa, mostrou que realmente a educação tem que ser algo vivo, ela não precisa ficar limitada, eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas é muito importante relatar e dizer que isso foi possível, que a gente fez esse movimento e que foi muito bom, foi muito gratificante, teve um resultado positivo. Que legal, pessoal, vocês percebam que a organização prévia, ela é essencial em qualquer atividade que você faça com alunos, então a necessidade de ler um livro sobre a história da região, sobre a importância do carvão, foi muito interessante e tiveram uma experiência prática, então quando nós formos fazer alguma atividade de ida a algum local, nós precisamos trabalhar com esses alunos antes, é essencial. Bom, aqui temos em nossa live, a Marília diz o seguinte, que interessante sobre as estrelas carvoeiras, eu já tinha falado, era essa pergunta desse comentário da Marília, em 2019 ela participou do Garaté, que fala, é Garaté, não sei. Garaté. Garaté é com os alunos do quinto ano, olha que da hora, pessoal, foi muito legal. E temos aqui também a Yara, que está aqui conosco, o Hermson, boa noite, ao Hermson também, a Elisa e todos os outros demais participantes, vários destes, destas que eu falei o nome, são participantes desde o curso Astronomia Visual, e agora estão aqui conosco na rede Conectivista de Astronomia. Antes que a Vanessa continue falando, pessoal, vocês também podem participar da nossa rede, divulgando o trabalho de vocês, fazendo uma live conosco, é apenas mandar uma mensagem para mim, fazer inscrição na nossa rede, que queremos também conhecer o projeto de todos vocês, ok? Daqui alguns dias, nas próximas semanas, também teremos outras lives com outras pessoas, com projetos fascinantes pelo Brasil e pelo mundo. Então, siga o canal Astronomia Observacional para você ficar por dentro das lives, participe da rede Conectivista de Astronomia também. Bom, já falei muito, fique à vontade, Vanessa, pode continuar. É importante ressaltar, professor, que a palavra parceria, ela sempre foi importante no nosso clube, e nesse caminho a gente foi encontrando pessoas, encontrando parceiros em que sempre nos apoiaram, sempre nos disseram sim e um desses parceiros a gente não pode esquecer que foi a SATIC, a SATIC hoje é uma escola técnica de Criciúma, mas essa escola ela nasceu por conta dos mineradores, né? Eles precisavam que os filhos frequentassem a escola, então os mineiros, os filhos dos mineiros, eles estudavam, né, na SATIC e nós fomos lá, pedimos ajuda, né, para a SATIC, eles têm um aparato de laboratórios, eles têm muita informação sobre carvão, eles têm vários especialistas e lá foi um outro momento, assim, muito rico nesse nosso caminhar, né, da construção desse projeto do Missão Garatea, em que a gente, lá a gente conheceu carvão, como a nossa ideia era falar sobre a drenagem ácida de minas, né, ou seja, aquela água ácida que fica por conta do contato com o carvão, a gente fez teste de acidez, de pH da água, eles conheceram vários tipos de rocha, né, então foi um outro momento, assim, muito rico, aí vocês podem ver os nossos alunos nos laboratórios, né, da SATIC, que foi uma grande parceira também nossa, né, então isso é importante, você encontrar no caminho parceiros, primeiro você não tem que ter vergonha de pedir ajuda, foi isso que nós fizemos, né, nós pedimos ajuda para eles, a gente não tinha conhecimento técnico para falar sobre o carvão, e a gente foi pedir ajuda, e assim a gente fez, a gente foi bem recebido, na época o William e a Luciane nos deram um grande suporte, e isso é importante nesse caminhar, você saber que você pode ter algumas limitações, mas você pedir ajuda e você recebe, né, essa ajuda, e isso a gente recebeu esse suporte da SATIC também. Aqui, outros momentos, né, de vivências lá na SATIC, os alunos fazendo análises, né, em microscópio, equipamentos que a gente não tinha na escola, mas eles nos deram esse suporte. Aqui, é um outro trabalho que nós fizemos, outro concurso que nós participamos, né, o futuro que eu invento, que é um concurso que aconteceu também em 2018, do Magazine Luiza, e qual é a ideia desse concurso, né, era pensar na solução para um problema onde melhorasse a vida das pessoas, né, como a gente estava no ambiente escolar, a gente pensou, como a gente pode desenvolver a solução para um problema no nosso ambiente escolar? E aí, a gente olhou e pensou na horta da nossa escola, que naquele ano estava linda, muito bem cuidada pela nossa, uma das nossas colaboradoras, a Sida, né, que ia lá, molhava, cuidava, estava linda a horta. Mas aí, a gente pensou, já é setembro, daqui a pouco vem as férias, não tem ninguém para regar a horta, aí tudo aquilo, toda aquela beleza, toda aquela construção, no verão, provavelmente, não ia continuar, né, sendo assim, tão bonita e com plantas tão maravilhosas, verdura, fresquinha, né, e aí os alunos pensaram, então, numa solução para esse problema, que foi a horta tec, né, nós participamos, então, do concurso Magazine Luiza, com a Horta Tec, que eles pensaram em, através das calhas, né, de água da escola, fazer reservatórios, onde ali armazenassem a água, essa água, ela chegaria até as plantas, até as verdurinhas, através de um cano, né, de irrigação, e através de um aplicativo, eles acionariam para que ela abrisse, então, o dispositivo para que molhasse, regasse a horta, e quando não houvesse mais necessidade, esse dispositivo, ele era fechado, né, foi um outro momento, de novo, que os alunos precisaram pensar em métodos, né, o problema, situação problema, uma solução, que métodos adotar para aquela solução ser aplicada, então, foi uma outra atividade que nós realizamos, né, no ano de 2018. É importante dizer também, né, Vanessa, que, nesse momento, os alunos já tinham conhecimento do quanto os recursos hídricos foram afetados pela exploração do carvão, então, isso também para eles foi mais um motivo para estar pensando num recurso, né, que eles pudessem estar utilizando, assim, usando a água da chuva, tanto mantendo ali, preservando os recursos hídricos como usando, assim, a tecnologia para resolver esse problema. Toda aquela quantidade de conhecimento antes, né, da, para fazer o Missão Garatea foi importante, né, para aplicar nessa solução, né, muito legal. E aqui, a feira cultural que nós participamos, né, que foi um momento muito legal porque os alunos compartilharam com os colegas da escola, tanto a Orta Tech quanto a ideia, né, o projeto da Missão Garatea, os pais tiveram oportunidade de ir na escola e foi muito legal os filhos explicando para os pais, né, os experimentos realizados, tudo aquilo que eles aprenderam, ouvir os pais também foi um momento muito gratificante, né, Karine, a gente ouvir de uma mãe dizendo, ah, professora, o meu filho, ele esquece de muita coisa, ele só não esquece o dia que tem o clube de astronomia, então, isso foi muito legal, né, muito gratificante, tanto eles compartilhar aquilo que eles aprenderam, né, quanto eles compartilhar com a família também, e a família dá esse feedback para a gente de que realmente aquilo estava sendo significado para eles, tendo significado para eles, significativo para a vivência deles, então, acho que foi uma experiência muito legal. Verdade, Vanessa, então, nesse primeiro ano a gente trabalhou bastante, assim, o solo, né, o nosso chão, o chão de Criciúma, apesar do nosso clube ser um clube de astronomia, nós procuramos resgatar essa história e criar essa identidade no nosso clube, a gente tentou enviar o carvão para o espaço, mas não deu certo, né, Vanessa, mas esse foi o resumo, assim, do nosso primeiro ano, é resgate da história, mostrar que eles realmente fazem parte e conhecer a história do seu município e fazer essa ponte, né, com astronomia. Daí, ali no segundo ano que a Vanessa tinha passado o slide, já foi um ano que nós começamos a olhar mais para o nosso planeta e começamos a olhar para o céu, né, a gente começou, assim, a tentar entender o que estava acontecendo lá em cima. Pode continuar, Karine. Certo. Então, nós iniciamos estudando a forma da Terra, claro que isso, além de envolver bastante geografia, também envolve bastante matemática, né, o nosso objetivo era conhecer a geometria do globo terrestre, falando, por exemplo, da linha do Equador, que ela é uma circunferência máxima no nosso globo, né, identificando o polo norte, polo sul, sabendo que a Terra, ela não é uma esfera perfeita, mas é possível encontrar esse achatamento da Terra, né, e identificando paralelos, meridianos, aí, perfazendo ali, percorrendo na matemática, né, a história do Pi e muitas outras histórias, porque, historicamente, a matemática tem bastante relação com a astronomia, né, os matemáticos antigos, aí, famosos, eles eram filósofos, astrônomos, etc., e, depois, certo, nas coordenadas geográficas, nós precisamos muito desse conhecimento, porque o nosso objetivo era falar a respeito do GPS, então, a gente queria que os alunos entendessem como é que uma pessoa consegue se localizar no globo terrestre, né, e aqui também tem um momento, aqui tem um momento importante, né, Karine, que a gente passou a estar uniformizados, né, tem uma foto aqui de todos nós com a nossa camiseta, um outro elemento de identidade, né, como a Karine falou, e isso só foi possível pelo apoio, né, dos pais, agradecer em especial a mãe, né, que também tem o nome de Vanessa, a mãe Vanessa Rocha, que foi atrás de patrocínio, né, que correu atrás para conseguir essas camisetas, então, mais uma vez, a palavra parceria está aí de novo, né, a palavra cooperação está ali de novo, porque a gente não tinha essa condição de tempo de correr atrás disso, né, como a Karine falou, a gente tem que estudar muito para poder trabalhar essas atividades no clube, né, tem que pesquisar, tem que organizar a saída de estudo, como o professor Leandro falou, né, isso demanda muito tempo, então, essa ajuda dessa mãe, né, a mãe Vanessa, ela foi atrás, conseguiu as camisetas, e aí, todo mundo vinha para o clube, né, à tarde, uniformizado com a sua camiseta do clube, é um outro elemento, assim, de identidade, né, e do lado da mãe Vanessa, a gente tem aqui a Daniele, que foi nossa diretora, que na sua gestão também apoiou muito, né, sempre o nosso clube. Nesse ano também... Pode falar, Karine, porque eu vou... Não, eu ia dizer que nesse ano, os... alguns alunos que faziam parte do clube de astronomia, também faziam parte do clube de matemática, e eles participaram de uma Olimpíada Internacional, então, é isso que está mostrando ali na primeira imagem, essa Olimpíada foi na Tailândia, então, a gente estudou não somente ali as coordenadas geográficas, né, para localizar esse local, onde é que ficava isso, mas também na questão dos fuso-horários, então, foi... Foram, assim, aulas muito interessantes, porque nós conseguimos trazer para a realidade deles. Perfeito. Algo interessante que elas estão comentando é a questão da parceria, da colaboração, e eu acrescento uma coisa a mais também, que é a participação dos alunos, o apoio dos alunos também, que é muito importante. Então, aqui na nossa live, a Adriele Pressan, ela diz o seguinte, eu sou uma participante do clube, tenho muito respeito por essas professoras, que são muito dedicadas, olha que legal você receber um retorno dos alunos, isso é muito bom, gente. A Maísa Comin, ela diz o seguinte, sou aluna e é um privilégio poder participar desse projeto, principalmente ter a honra de ter aula com essas professoras maravilhosas. Então, é muito bom a gente ter esse retorno, né, que mostra que o trabalho realmente está valendo a pena. Parabéns a vocês, gente. E é um esforço também, né, professor, porque, assim, é uma atividade no contraturno, eles não são obrigados a participar disso, é voluntário, né, e tinha alunas, por exemplo, que elas, tinha uma aluna que morava um pouco distante da escola, então, olha só, a mãe, pela manhã, cozinhava pra ela, fazia uma marmitinha, ela vinha até a escola, guardava a marmita, aí depois, no horário do almoço, ela almoçava, esquentava, almoçava, pra poder ficar pro clube, porque não dava tempo de ela ir em casa e voltar. Então, olha que lindo, né, esses alunos demandam tempo, é o envolvimento dos pais pra ter essa organização, pra que o seu filho possa participar de um momento como esse, né, então, ouvir a Adriele e a Maísa é muito gratificante, porque são meninas, assim, muito dedicadas, a honra, na verdade, é nossa, de ter elas no clube, né. Que legal, muito bom. Aqui temos também a Yara, ela disse o seguinte, parabéns pela iniciativa, é um tema muito rico para diferentes, diversas abordagens, realmente, é um tema muito rico mesmo. Reinaldo, Boa noite, parabéns, professores, pelo empenho e dedicação ao projeto desenvolvido, né. A Daniele, a Daniele, que é a diretora, que vocês falaram sobre ela, que apoiou bastante, né, é parabéns, professora Vanessa e Karine, vocês fazem a diferença, orgulho de vocês, que bom, que bom. O Aldo fez duas perguntas aqui, que é o seguinte, Aldo já está relacionando o projeto de vocês com o trabalho dele como professor. O Aldo é professor no Nordeste, aluno do nosso curso, ele, a dificuldade dele, que tem duas, trabalha em duas escolas distantes, uma da outra, né, como elas já falaram, pessoal, esse projeto é um projeto no contraturno para os alunos, então, você deve se organizar para essas questões mesmo, né, caso alguém queira fazer um projeto desse, que é a distância, que é o seu caso, o tempo, né, tudo deve ser feito muito, com bastante organização prévia, para que tudo ocorra bem. E o Aldo fez uma pergunta para vocês, a faixa etária dos alunos. são alunos do Ensino Fundamental 2, do sétimo ao nono ano. O sexto ano, a gente ainda acha eles um pouquinho imaturos, para trabalhar, né, no clube, assim, mas a gente encontra alunos do sétimo ao nono ano, no nosso clube, do Ensino Fundamental 2. Muito bom. Aí, a Paula, Paula Covri, ela diz que professores assim nos inspiram, que legal, e a Daniela voltou, né, a diretora que apoiou vocês, voltou aqui nos comentários, disse o seguinte, esse clube vai para a NASA, desenvolve projetos maravilhosos, envolventes que despertam o interesse e o amor dos educantes. A NASA que nos aguarde. Agora tem uma participante do clube, o nome dela não está aqui como nome, com algum perfil aqui no Facebook, né, fico muito feliz de participar aqui no YouTube, falei errado, de participar do clube, elas fazem muito por nós, são muito dedicadas, muito obrigado por serem assim. Ah, meu nome é Lucas, ah, entendi, meu nome está errado, elas são incríveis, legal. Experiência sensacional, o Matias disse para a gente, a Paula Cove, elas são maravilhosas, o Hermes, que é participante do curso nosso também, e da rede, né, parabéns professores pelos estudos, divulgação da ciência aos alunos, e a Marile, que é professora e também faz parte aqui da rede, é projeto maravilhoso interdisciplinar com o envolvimento dos pais, da comunidade, e promovendo o protagonismo dos estudantes, parabéns, né, então é muito legal, gente, esse retorno, ele é muito gratificante, né, isso é um dos motivos para que o projeto continue, é muito bom que as pessoas reconheçam, incentivem, apoiem, colaborem, os alunos, os pais, a comunidade, a direção da escola, para que o projeto realmente avance. eu estou muito emocionada aqui com esses comentários, gente, quero mandar um abraço para todos que enviaram comentários, agradecer, assim, muito, estou bastante emocionada aqui com as pessoas que a gente conhece, né, faz tempo que eu não vejo esses tchutchucos, a Dani também faz tempo que eu não vejo, né, e falando aqui também, voltando um pouco aqui na matemática do GPS, enfim, chegamos à matemática do GPS, né, então, todos os conteúdos que foram ministrados antes disso, foi para entender qual era o funcionamento do GPS, mas nesse caminho, inclusive, foi algo que eu comentei bastante com a Vanessa, nós trocamos muitas figurinhas pedagógicas, então, a gente comentava, assim, num determinado assunto, ah, mas lá na geografia, esse assunto é visto no nono ano, e eu falava, ah, tá, esse é visto no sétimo, aí tinha outro aluno, outro conteúdo que a gente comentava, né, ah, esse assunto aqui eu explico no sexto ano, aí eu falava, nossa, mas a base para esse assunto está lá no nono ano, na matemática, como é que tu consegue explicar isso no sexto ano? Então, a gente percebeu, assim, que o quanto é necessário essa conversa, né, e o quanto também é necessário pensar nos conceitos matemáticos, geografia, ou de todas as disciplinas, de uma forma mais conjunta, né, porque um influencia no outro, e às vezes, um professor não entende por que que o aluno não consegue assimilar aquele conteúdo, mas é porque por trás dele, tem várias outras ramificações que ele vai aprender, às vezes, em outros anos. então, esse estudo da matemática do GPS, ele, para mim, ele foi, assim, aprendi muito com isso, né, e o quanto é necessário essa troca de figurinhas pedagógicas. Pode falar, parceira. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, de alguns momentos, é importante a gente dizer que a gente tem também uma mini biblioteca, de novo, essa mini biblioteca, ela foi possível ter por conta do auxílio, né, dessa mãe, a mãe Vanessa, que também foi atrás de livros, para que a gente tivesse essa mini biblioteca, com assuntos relacionados à astronomia, então, os alunos levavam os livros para casa, eles podiam ler, e depois, quando eles finalizassem a leitura, eles retornavam e eles socializavam com os colegas, né, o que que aquele livro falou sobre astronomia, a mensagem do livro, né, então, é uma outra, algo também importante, né, que a gente faz, que é essa questão do incentivo à leitura, né, que isso é importante para todas as disciplinas, né. A gente também, nesse ano, falou sobre constelações, né, como a Karine falou, a gente passou a olhar para o céu, e aí a gente colocou para eles que eles tinham que passar a treinar o olhar e identificar as constelações, e quando eles chegavam na outra semana, dizendo, ah, eu consegui identificar escorpião, eu consegui identificar escorpião, então, e eles socializavam isso com os colegas, né, foi bem legal, a tecnologia também é importante para essa geração, né, então, a gente usou um aplicativo de realidade virtual, e que a gente podia ver os planetas, as imagens desses planetas, informações sobre os planetas, então, também foi uma atividade que a gente desenvolveu. Outras atividades que nós desenvolvemos também em 2019 foi uma observação do céu noturno, aqui a gente tem um outro parceiro, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, do nosso município, que fica pertinho da nossa escola, que cedeu, né, então, um telescópio, e a gente foi lá numa noite muito fria, quem estava lá se lembra, né, tem aluno ali, a imagemzinha ali de capuz, porque era uma noite muito fria, mas eles estavam lá, os pais levaram esses alunos lá, e a gente pôde observar naquela noite a lua, que estava muito linda, a gente observou Júpiter, também, os anéis de Saturno, eles conseguiram observar, então, foi uma noite de observação encantadora, né, quando eles viram a lua no telescópio, foi uma emoção, né. Um outro parceiro nosso, bem importante, é a Abramon, né, que é a rede brasileira de monitoramento de meteoros, que a gente também tem muito a agradecer, a Abramon, ela é uma rede, né, onde tem monitoramentos através de câmeras, para registrar, capturar imagens, né, e fazer depois análises de meteoros. Quando nós chegamos com esse projeto, de novo, lá para a direção, né, se eles, se havia condições de fazer, de novo, nós recebemos um sim, né, então, a escola adquiriu câmera, adquiriu equipamentos, fiação, o computador destinado só para isso, na escola, um cantinho para nós podermos fazer análise dessas imagens, né, e, então, nós somos uma escola que é filiada a Abramon, e, aqui nessa imagem, está o dia que nós registramos o nosso primeiro meteoro, que foi uma festa, lá na escola, né, a gente registrou o meteoro em agosto de 2019, a gente recebe também bastante apoio, né, da Abramon, sempre quando a gente tem dúvidas, precisa de suporte, tem sempre alguém para ajudar, é, de novo, um outro tipo de estudo também, né, na área da astronomia, então, é uma outra atividade que nós temos também, que desenvolvemos no clube. E no ano de 2019, de novo, né, nós participamos do Missão Garaté, agora com outro tema, né, queres falar um pouquinho aqui, Karine, sobre a gravidade, a microgravidade, que foram conceitos importantes para a gente, né, seguir os nossos estudos sobre o projeto, né, do Missão Garaté? É, quando nós começamos a estudar, né, a respeito da microgravidade, isso foi algo até mesmo sugerido pela própria Garaté, né, que nós mostrássemos para eles, para os alunos, a diferença entre a gravidade e a microgravidade, para eles entenderem que tipo de experimento realmente seria relevante para estar enviando para um ambiente de microgravidade, porque existem alguns experimentos que não, eles não vão ter alteração nenhuma, estando num ambiente de gravidade ou de microgravidade, então teria que ser algo que fosse relevante. Aí, para introduzir esse assunto, nós fizemos um experimento na escola, foi bem legal também, né, onde a gente pôde perceber o que que significa essa gravidade, né, e como o peso, essa gravidade ali, ela altera e ela forma o comportamento dos, até mesmo da rotação dos nossos planetas. Então, foi assim, um estudo introdutório, bem importante no nosso projeto, nosso clube. E aí, esse ano, a gente, em 2019, né, a gente falou sobre como age a enzima lactase sobre a lactose em ambiente de microgravidade, de novo, nós tivemos parceiros, né, nessa foto do centro, nós temos a doutora Ellen, né, que são pessoas que a gente vai conhecendo, né, no caminhar, e ela é doutora em química e ela foi em um dos encontros, conversou muito com os alunos, né, sobre as reações químicas, trouxe a mãe dela que é intolerante à lactose, né, pra falar a respeito disso, tem a nossa aluna que cedeu o equipamento, né, porque ela faz o teste da diabetes e aí dava pra fazer medições com o aparelho dela e é assim, a gente vai envolvendo a comunidade, vai envolvendo os alunos e tenta estudar temas, né, relacionados com o cotidiano deles. Então, em 2019, o nosso tema, né, enviado foi a respeito da lactose. Participamos também do Arte Garatea, onde os alunos fazem ilustrações, né, desenhos. Naquele ano, acho que a temática foi as constelações, não me recordo, mas participamos também, os alunos enviaram os desenhos pra Missão Garatea também. Uma outra atividade, novamente, no Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, aqui pertinho da nossa escola, nós fizemos uma atividade que envolveu três momentos, um momento na sala, onde o professor Orlando deu algumas instruções, algumas orientações, conceitos de astronomia. Depois, lá no IFSC, tem uma coisa muito legal, que é um planetário em escala. Então, eles fizeram um planetário onde eles têm o Sol, e aí, todos os planetas, a partir do Sol, eles estão reduzidos na mesma escala. E também, o distanciamento entre eles. Então, é muito legal que eles têm essa noção, de quanto Mercúrio está próximo de tal planeta, está muito distante. Então, eles têm essa noção, porque está numa escala de tamanho próximo, cada um na mesma escala de tamanho. Então, foi uma experiência também muito legal. E depois, a gente também tem ali uma área de Mata Atlântica e a gente fez uma trilha também. Foi um dia em que tivemos três atividades diferentes. inclusive, antes de nós fazermos essa visita ao planetário, nós também, nos encontros do clube, falamos sobre cada um dos planetas. A composição química deles, que cor, né, que eles são, se... O que a gente conhece, as principais características dos planetas. Então, aconteceu algo parecido com aquilo que nós fizemos lá com o carvão. no momento da sala de aula ali, no momento que o Orlando estava falando a respeito dos planetas, eles estavam recordando aquilo que nós já tínhamos falado nos encontros. E também foi interessante que um dos planetas não estava lá no planetário, porque ele não ia caber ali na... no espaço do IFSC, né? e ele ficaria próximo à nossa escola. Se fosse o caso, né, de realmente representar esse planeta, ele ficaria próximo ao ambiente da nossa escola. E mais uma vez, né, a gente participou da feira cultural, mais uma vez os alunos compartilharam, né, vocês podem ver que não tem só alunos da escola, tem pais, né, a comunidade escolar participa, e aí nós temos eles explicando, né, o que eles estudaram para a comunidade escolar em geral. 2020, queres falar, Karine? Quero! Então, 2020 foi o ano que a gente voltou totalmente os nossos olhos para o céu. Então, assim, foi algo que no início nós estávamos tentando identificar algumas estrelas, né, nós falamos bastante sobre a Lua, e acredito que foi até o ano de aniversário, né, daí da Lua, não foi, Vanessa? 2019? Não lembro. A gente falou bastante sobre a Lua. A Maria disse aqui que em 2019 o tema do arte garaté foi... cinquentenário da chegada do ano é a Lua, isso mesmo. Aproveitando o que eu interrompi em vocês, nós temos vários comentários aqui, deixa só atualizar todos. Pessoal do Clube de Astronomia de Fortaleza está aqui conosco, o CASP, sejam bem-vindos à nossa live, ao nosso canal, à rede conectivista de astronomia. Caso vocês queiram participar da nossa rede, mostrar para nós os projetos que realizam, quem sabe a gente possa fazer uma live aí, tá bom? Então, sejam bem-vindos, Evandro Peixoto está por aí, o Jorge Yuri também está, bem-vindos, pessoal, orgulho de vocês aqui conosco, Clíder Ginaldo está aqui conosco, e olha que legal, a Maísa, eu creio que a Maísa seja uma aluna do curso, é do clube, né, de vocês, é observando relembrando, nos traz um sorriso de orelha a orelha, é sempre bom guardarmos fotografias, vídeos, relembrarmos estes momentos, né, a Adriele Bressan tem muitas lembranças boas do clube, foi uma experiência que vou levar para a minha vida, olha que bom, e a Adriele é tão bom poder relembrar de momentos tão incríveis que tivemos, então, é muito legal, pessoal, e olha que legal, o Clíder Ginaldo, ele é do clube de astronomia e ciência M45, professor Naldo Moreira e Matias Alves, olha só, sejam bem-vindos também à nossa rede, à nossa live, e é isso, o conectivismo que é o que abordamos aqui, é nos conectarmos uns com os outros, aprender uns com os outros, e é um prazer ter todos vocês aqui, muito obrigado. Nesse percurso, né, do projeto, nós acabamos também abordando outros temas, não só estes que nós estamos apresentando aqui, como o da lua, que eu acabei de falar, então, nós criamos uma maquete da lua, nós desenhamos o mapa da lua, da face oculta, da face visível, foi bem legal, a gente desenhou até uns extraterrestres ali na face oculta, e também tivemos não só flores, mas também muitos espinhos, né, nessa caminhada, muitas dificuldades, muitas tentativas, algumas não deram certo, coisas que a gente buscava, era uma câmera que desligava num dia de trovoada, era um problema técnico que tinha lá no computador, então, sempre aconteciam alguns problemas, mas nada disso foi assim, foram problemas suficientes, grandes, né, pra gente parar, mas eu quero dizer assim, que a gente apresentando aqui, pode dar a impressão de que foi tudo assim perfeito, né, que tudo aconteceu de uma forma de vento em polpa, não, nós tivemos alguns desafios, mas também esses desafios nos ajudaram a estar estudando um pouco mais, a saber um pouco mais, por exemplo, ali agora está a imagem da Abramon, como funcionava aquele software, nós aprendemos muito também, então, foram coisas que foram somando na nossa caminhada. Aqui a gente tem 2020, né, logo no início da pandemia, a gente recebeu a visita do cofundador da Abramon, né, e da sua esposa, hoje ele é vice-presidente da Abramon, o Renato Potronieri e a sua esposa, Cristiane, pessoas que também nos apoiaram muito, né, a gente vivia perguntando, como a Karine falou sobre o software de análise, né, ai, a câmera aconteceu tal coisa, como é que a gente faz, e aí eles sempre dando suporte, e eles vieram até a nossa escola, né, eles são de São Paulo, em Andeara, e a escola também, né, auxiliou essa vinda, a mãe, novamente, foi atrás de patrocínios para a vinda deles até a nossa escola, foi um momento muito rico, né, porque o Renato, ele tem muito para compartilhar, né, então ele trouxe meteoritos, explicou meteoritos para os alunos, né, esse conceito de meteoros, meteoritos, asteroide, então foi um outro momento muito rico, né, a vinda deles até a nossa escola. um outro parceiro nosso que a gente tem muito a agradecer é o Clube Aglomerado Aberto, agradeço em especial ao Fábio Máximo, né, que nos deram a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história no boletim, e isso é legal que nessa caminhada a gente vai acabar conhecendo pessoas, né, pessoas que nos dão suporte, pessoas que nos dão a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, e nessa divulgação a gente acaba conhecendo outras pessoas, e essas outras pessoas nos auxiliam, nos dão suporte, nos ensinam, nos dão dicas, né, então foi um outro momento importante, né, nos dar essa oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso trabalho, então agradecemos também ao clube de, ao grupo de astronomia, né, aglomerado aberto. No ano de 2020, mesmo, é, remotamente, a gente promoveu, é, encontros, né, virtuais, aqui com o Fábio Máximo, que faz parte do grupo aglomerado aberto, ele fez uma videoconferência com os alunos, ele falou sobre ciência, motivou os alunos, né, a continuar no clube, porque eles estavam, né, claro, esse momento remoto não era o ideal para eles, né, o que eles gostavam é de ir à escola, de botar a mão na massa que a gente fala, né, e isso não era possível, então foi uma conversa bem legal, que motivou eles, né, aqui, um outro momento importante de 2020, foi quando nós nos inscrevemos através de um fundo social do Banco Sicred, e nós recebemos uma verba para aquisição do nosso telescópio, então hoje o nosso clube de astronomia tem um telescópio, nessa imagem vocês podem ver a nossa diretora, então diretora, né, a Daniele Fusinato recebendo a placa, recebendo uma simbologia, né, do valor que foi destinado para nós, vemos ali o telescópio, a representante do Banco Sicred, foi um momento muito especial para nós, e eu não entendo de astrofotografia, né, não, mas eu achei importante a gente botar uma imagem do primeiro registro que a gente fez da Lua com o telescópio, foi com celular, né, não tem câmera nada mega tecnológica, nada, foi com celular mesmo ali na ocular do telescópio, mas foi um momento bem importante para nós, né, porque a nossa ideia é fazer com que esse telescópio vá para a rua, que a gente possa realizar observações noturnas, que a gente possa receber pessoas de outras escolas para instigar, né, motivar essas crianças para a ciência, né, essa é a nossa vontade. Vanessa, deixa eu falar um, fazer uma observação aqui, teve um professor que falou aqui nos comentários que ele tem, assim, ele acaba trabalhando em duas escolas muito distantes e que talvez não teria o tempo aqui necessário para estar criando um clube de astronomia, né, então vou estar comentando aqui uma das atividades que nós fizemos no ano passado, né, momento que nós trabalhamos totalmente remoto e que me remeteu à minha infância, na verdade o clube de astronomia todo remete à infância, né, porque nós sentávamos, lembro, meus pais, a gente ficava olhando para o céu, imaginando o que que tinha lá no céu e falando, olhando para as estrelas, né, nós fizemos uma atividade a respeito das fases da lua, eu lembro quando era pequena que nós desenhávamos quatro fases da lua, nova, crescente, cheia e minguante, e quando a gente começou a conversar sobre esse assunto e a Vanessa começou a mostrar para mim, né, como uma excelente professora de geografia, que entre essas fases, tinham outras fases, né, e eu assim, nossa, para mim abriu o leque, né, eu fiquei gente, e eu sempre com aquele desenho das quatro fases da lua, então a atividade que nós fizemos foi uma atividade totalmente virtual, onde os alunos, eles criaram como se fosse, assim, um diário de bordo, todos os dias eles olhavam para o céu e eles observavam a lua, e eles faziam um desenho dessa lua, e se eles identificassem alguma constelação próxima, eles faziam o desenho dessa constelação, e isso durou um mês, então nós tivemos ali registro de noites onde não tinha lua no céu, e registro de noites onde a fase era entre uma cheia, uma crescente, e era assim, foi muito interessante, muito interessante, cada um ficou com o seu diário, né, eu tenho o meu diário particular da lua, os registros da lua, e depois a gente conversou bastante a respeito disso, então isso, essa atividade foi algo que cada um fez na sua casa, depois nós acabamos compartilhando essas imagens, né, mas é uma atividade possível de se fazer, apesar do distanciamento. Em 2020, também a gente participou da OBA virtual, né, a primeira OBA virtual, nós tivemos 15 participantes, desses 15, nós tivemos seis medalhistas, né, a Luísa, o Lucas e a Tamires medalhistas de ouro, o Lucas, a Letícia e o Victor medalhistas de bronze, e a Luísa, ela era nossa aluna, o ano passado, de nono ano, ela tirou acima de nove, por conta disso, a Luísa, ela foi selecionada para participar das seletivas das Olimpíadas Internacionais de Astronomia, então, ela foi a representante da nossa escola, né, uma aluna de nono ano, e ela participou dessa seletiva, dessas três provas, né, da primeira fase, concorrendo com alunos, né, do terceiro ano do ensino médio, então, foi uma outra conquista, né, bem importante, e é isso que eu acho importante quando a gente fala do clube, que não é só essas conquistas, né, é o caminhar, né, é o inspirar, é uma, e saber que isso tudo está sendo feito numa escola pública, né, é importante a gente ressaltar isso, né, que é uma escola pública, que é uma escola que pode inspirar, né, essas atividades, essas, não só as conquistas, mas esse caminhar, pode inspirar, né, esses alunos a terem a oportunidade de participar de outros momentos importantes como esse, né, e sonhar que é possível, mesmo sendo aluno de escola pública. e aqui, para a gente finalizar, a gente conseguiu, então, né, de novo, através dos esforços, né, da equipe diretiva da escola, um espaço especial para nós, como vocês estão vendo, aí tem uma sala, um fundo, né, pintado de uma maneira muito especial, e ali a gente tem uma sala, agora, destinada para o clube, como vocês observaram, o clube, os encontros eram feitos na biblioteca, né, dá para ver que é um lugar que tem bastante livros, então, agora, a gente tem um espaço nosso, nós temos uma sala, está lá o nosso telescópio, está lá o nosso monitor da, da Bramon, está lá os nossos materiais, né, e aí é um espaço destinado para, para as atividades do clube. Que legal, pessoal. Ver essa imagem, né, ver essa imagem é muito gratificante, porque é um espaço que hoje nós temos, infelizmente, nós ainda não estamos utilizando, né, eu espero que nós possamos utilizar esse ano, né, Vanessa? Amém. que é realmente muito lindo e traz mais ainda essa identidade do clube, né, não só para os participantes, mas para toda a comunidade escolar. Os materiais que a gente tem nessa sala, na imagem aí, não mostra o interior da nossa sala, né, mas também são muitas das coisas que foram construídas por nós, então, é algo que nós realmente construímos ao longo desses anos, claro, sempre com o apoio da escola, com o apoio dos pais, com o apoio de toda a comunidade, né, esse apoio é muito importante, porque nos incentiva, nos motiva e nos incentiva, e é muito emocionante, assim, a gente ver essa foto, falar um pouco dessa história e perceber até onde nós conseguimos chegar. Nós percebemos aqui pela fala das nossas convidadas, que não foi um caminho linear, foi um caminho complexo, que hoje temos um resultado muito bonito, mas foi necessário muita organização, muita cooperação. Então, quando vocês perceberam que no primeiro ano elas trabalharam muito com a questão do planeta Terra, começaram a trazer os alunos ao planeta Terra primeiro, para depois levar essas crianças, esses jovens, para um patamar um pouco maior, que é o espaço, que é a Lua, os planetas, e depois o espaço, os meteoros, com os projetos que elas fazem. Então, vocês percebem que é muito importante você trazer ao aluno o local onde ele mora, a vivência dele, depois o planeta Terra, para nós valorizarmos o nosso planeta e depois buscarmos algo a mais no espaço. Então, é muito interessante, pessoal, e nós temos aqui vários comentários parabenizando vocês, né? A Viviana disse que live maravilhosa, gostaria de saber delas, qual o sonho delas em relação ao clube? Onde elas querem chegar? Isso aí a Dani responde, a NASA. Eu gostaria de chegar em outras escolas. O meu sonho é que a gente possa colocar o telescópio na rua. Esse é o meu sonho, né? Que outras crianças possam ser inspiradas à ciência olhando a Lua através de um telescópio, né? Olhando uma estrela, identificando uma constelação, é inspirar. Eu acho que esse é o meu sonho, inspirar. Inspirar também os professores, né? Para que a gente tenha mais colegas, mais parceiros que queiram falar de astronomia. Às vezes, eu e a Vanessa sentíamos falta, assim, Bah, já pensou se tivesse mais um clube de astronomia na nossa cidade que a gente pudesse fazer um intercâmbio, assim, fazer até juntos algum projeto do Garaté, falar a respeito daquilo que nós temos feito, mas, realmente, esse é um sonho. Nós temos o Carl Sagan, que é um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos, né? Que ele diz que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Então, o sonho que a Vanessa falou aqui para a gente, ele não é um sonho muito complexo, não é muito difícil de ser realizado, de você levar um telescópio para as ruas, por exemplo, para alguma pessoa que nunca observou a lua, ou uma criança que tem interesse, né? Eu não esqueço, a primeira vez que eu levei o telescópio na escola, é com a turma de educação de jovens e adultos, senhoras mais velhas, e elas, e teve uma senhora que olhou para o céu, para a lua, né? Pelo telescópio, e ela se emocionou, ela chorou com aquela imagem, né? Então, uma pessoa muito simples, aqui na minha região nós temos pessoas muito simples no interior de Minas, algumas pessoas muito simples, e quando ela teria essa experiência, quando ela olharia a lua de um jeito diferente, né? Então, Carlson, que está certo mesmo que a astronomia é um sinal de humildade e caráter, e pelos comentários que eu vejo dos alunos de vocês aqui, são crianças, são jovens, e eles já descobriram que a astronomia não é só algo matemático, de cálculo só, a Karine mostrou para o pessoal, para os alunos, que a matemática não é só o cálculo importantíssimo, claro, mas você precisa compreender o contexto, compreender a realidade, né? e junto com a Vanessa, com a visão geográfica dela, elas conseguiram aproximar essas crianças de duas áreas muitas vezes distantes, isso vale muito a pena, gente. A Adriele diz que quer parabenizar as professoras, né? Que fazem um trabalho incrível, que se dedicam muito, amam muito vocês, olha só. Nosso parceiro aqui no Mondalo Oficial mandou uma boa noite para nós, boa noite também, e a Yara disse, né? Parabéns vocês, inspirem, fazem a diferença. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a vocês, eu vou deixar aqui o espaço para vocês falarem o que vocês quiserem. A nossa live, já faz quase uma hora e meia de live, eu nem percebi o tempo passando, né? Nós precisamos rever a live para ver todos os detalhes que vocês nos falaram, quem quiser tentar adaptar o projeto delas, é claro que não fica igual, e que bom que não fica igual, porque cada um tem a sua realidade, mas quem quiser olhar novamente o que elas fizeram, o passo a passo que elas fizeram desde o começo, quais foram as parcerias que elas tiveram, algumas ideias, reveja essa live, assim como eu vou rever assim, né? Eu espero que um dia eu possa criar um clube de astronomia aqui na minha escola também, vocês me motivarem para criar um clube. E agora o espaço é de vocês, gente, fique à vontade. Queres começar, Karine? Eu gostaria mais assim de agradecer, agradecer pelo espaço, por estar compartilhando essa experiência que nós tivemos, eu acredito que toda a experiência na educação, quando compartilhada, ela também gera essa motivação, como você disse, né? E é muito importante que seja algo que realmente possa ser aplicado, possa ser feito por outros professores, em outras realidades, como você disse, adaptando, né? a sua realidade. Eu penso que um clube de astronomia não é algo impossível de acontecer nas escolas, e na verdade é algo necessário. Nós não devemos enxergar as disciplinas, a matemática, a geografia, a história, como algo assim isolado, como nós acabamos vendo durante muito tempo, né? Cada disciplina tem o seu horário na escola, e a aula de matemática não pode estar, não pode passar nem um minuto lá da aula de história, da aula de ciências, então é algo assim que a gente acabou fragmentando muito e nós precisamos unir novamente, né? Para as coisas fazerem sentido. Como você disse a respeito da matemática, antes do clube de astronomia, todas as aplicações e todos os exemplos que eu acabava dando durante as minhas aulas eram dentro da própria matemática, porque eu queria reforçar os conceitos matemáticos. Mas depois que comecei a trabalhar com a Vanessa, fazer essa parceria, né? Ver o quanto a matemática está aplicada nos outros contextos e o quanto isso é importante quando a pessoa não entende a linguagem matemática, mas ela entende a linguagem daquilo que ela está vivendo. Então ela percebe o quanto é importante a matemática para interpretar aquela situação. ela acaba gostando dessa disciplina que muitos não gostam, né? Que eu não entendo o porquê. Que eu amo, mas para mim foi muito gratificante, é gratificante participar desse projeto, mudou bastante a minha visão enquanto professora de matemática, vendo os alunos, essas pessoas maravilhosas que passaram, né? Pelo nosso clube, alguns não estão mais na escola, e vendo o quanto esse projeto influenciou na vida deles, recebendo esse carinho das pessoas, não só que estão colocando aqui nos comentários, mas ao longo desses anos, isso é algo que realmente nos mostra que valeu a pena, que vale a pena e que, se Deus quiser, estaremos neste ano, né? Continuando com o projeto. Eu gostaria de agradecer ao professor Leandro a oportunidade de estar falando desse projeto, que é de astronomia, mas que eu acho que é muito importante mostrar que é um projeto interdisciplinar, isso é bem importante, né? Unir áreas distintas, né? As exatas e as humanas, isso dá um olhar diferenciado a cada tema que a gente estuda, acho que é muito importante isso. Gostaria de agradecer a minha parceira, né, Karine, que a gente divide muito, né? Então, quando o professor falou ali sobre a dificuldade, né, de colocar um clube de astronomia em prática, porque ele trabalha em mais de uma escola, que é escola em locais distintos, né, distantes, procure parcerias, professor. Quando a gente está em parceria, a gente divide tarefas, né, e aí fica menos sobrecarregado, né, isso acho que é bem importante. Então, esse trabalho em parceria é muito legal, muito importante. Gostaria de agradecer também a toda a equipe diretiva que esteve comigo e com a Karine nesses anos que nós estivemos na escola, né, nós tivemos gestões diferentes e aí eu gostaria de agradecer todas essas gestões que tiveram, que sempre nos apoiaram, aos pais, né, temos pais muito parceiros e que precisava levar o aluno aqui, levar lá, eles estavam sempre conosco, né, e toda a comunidade escolar, porque, para você ter uma ideia, as meninas da limpeza, né, elas são loucas para ver no telescópio, elas querem, porque querem que essa vacina venha logo, porque elas querem que a gente faça um luau astronômico, que elas querem olhar no telescópio, elas têm o maior cuidado na hora que elas vão limpar a nossa sala com o telescópio, então envolve todo mundo, né, e agradecer as nossas estrelas carvoeiras, né, os nossos alunos que são maravilhosos, são muito queridos, são dedicados, né, vão num momento que não seriam obrigados aí, mas eles vão e se dedicam, né, agradecer a toda a comunidade escolar do Jorge da Cunha Carneiro, a todos que nos apoiam, né, a Abramon, o grupo aglomerado aberto, tanta gente que dá suporte, né, e a família também, né, que deixa, sabe que às vezes a gente tem que deixar eles um pouquinho de lado, para dar uma estudadinha mais para a aula do clube, né, então agradeço também ao meu marido que compreende isso, que às vezes está lá subindo na, no telhado da escola para mexer na câmera, né, dá para a mão, então essas parcerias são importantes. Obrigado pela oportunidade e nós estamos à disposição, né, se alguém, se algum clube de outro município, de outro estado, né, quiser conversar, se quiser fazer parcerias conosco também, nós estamos abertas, né, é muito legal essa troca, é aprender em rede, né, como a gente aprendeu no curso, né, professor, aprender em rede, o conectivismo é muito importante, então a gente está aí para conectar. Obrigada, professor, pela oportunidade. Eu que agradeço, agradeço a confiança, Vanessa, Karine, porque é muito importante ter, ter esse, esse olhar para a, a divulgação, a conexão, as redes, que nós estamos aqui para aprender um com o outro e divulgar nossos conhecimentos. então, o Cleginalto aqui gostou muito do, do que vocês falaram, professoras inspiradoras, né, e profissionais, que trazem um sentido de orgulho para a nossa profissão como professores, né, a Andréia deseja, deseja todo sucesso para vocês, orgulho de vocês, colegas e alunos, né, então são coisas, assim, muito legais, o pessoal gostou muito da nossa live, igual eu falei, nós precisamos rever a live, porque, para ver todos os detalhes que vocês falaram, né, o Fábio está aqui conosco, observador do céu, siga o canal do Fábio também, Marili, gratidão por essa live incrível, agora preciso sair porque tenho aula, é, a vida é essa, né, complicado, a gente tem que, tem que correr atrás e aprender nos nossos tempinhos, é um pouquinho livres, né, a Yara também gostou, e é isso, pessoal, caso alguém de vocês não seja inscrito ainda na nossa rede, é muito fácil, entre lá no blog, recuaço.blogspot.com, participe, divulgue o seu trabalho, divulgue seus projetos conosco, e aprenda conosco. Quem é da rede, vamos continuar essa conversa lá nos nossos grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, quem ainda não é, faça sua inscrição, não esqueçam de entrar no blog, que aqui está na recuaço.blogspot.com, aprenda conosco, educação e astronomia, a live que estamos tendo agora, ela já está aqui, para vocês reverem, para vocês aprenderem, além da live, olha que da hora. Então, ela está aqui, e aprendam conosco em nossa rede. Muito obrigado, obrigado, Vanessa, obrigado, Karine, obrigado a todos que estiveram aqui presentes conosco, e nos vemos em outras lives também, na sexta-feira, na quinta-feira, por isso que é importante seguir o canal, para vocês serem lembrados das próximas lives. Obrigado, pessoal, grande abraço a todos. Tchau,